Eu Estou gostando de você Mas o tempo se fechou Mas você não quer me ver Olha Em todo lugar que eu vou Ainda escuto a sua voz Me chamando de amor O tempo passou Eu não consigo te esquecer Você ficou em mim Não sei se eu fico em você Foi uma loucura O nosso caso De amor Mas que pena Terminou Só fico com saudade Dentro do meu coração Não posso esconder Essa triste soledão O tempo Mas o tempo Mas o tempo se fechou Não sei se eu fico em mim Não sei se eu fico em você O tempo O tempo Não sei se eu fico em mim Não sei se eu fico em mim Não sei se eu fico em você Não sei se eu fico em mim Não sei se eu fico em mim Não sei se eu fico em mim Não sei se eu fico em mim